Cinco estudantes do Instituto Federal de Rondônia criaram uma biopomada para tratar a leishmaniose cutânea e ganharam o segundo lugar do prêmio Respostas para o Amanhã. Essa ideia surgiu porque no último ano, Rondônia registrou quase 800 casos da doença, que causa úlceras na pele e é transmitida pelo mosquito palha. Como o tratamento leva pelo menos 30 dias e envolve muitas injeções na pele, os estudantes criaram uma pomada feita de óleo de copaíba, folhas de damiana e cera de abelha que pode auxiliar esse tratamento. A pomada leva produtos de fácil acesso, além de fixar bem e impermeabilizar a pele. Para que seu uso seja liberado para pacientes, a pomada ainda precisa passar por mais testes de laboratório e a gente obviamente fica aqui na torcida para que logo logo ela esteja disponível.